O ator Paulo José marcou toda uma geração da dramaturgia brasileira, infelizmente se foi. A gente vai falar como foram os últimos anos, gente, do Paulo José. Ele enfrentava o mal de Parkinson, mal conseguia andar, mal conseguia falar, mas tinha muito carinho da sua família inteira. Já, já, os detalhes pra você. Antes eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Pra se inscrever aqui no canal é fácil e rápido. Pra isso, basta você clicar no famoso botãozão vermelho da inscrição. Ajuda muito a gente a fazer nosso trabalho. Me agradeceram sempre a você que tá aí do outro lado. O Paulo José, infelizmente, perdeu a vida por uma pneumonia. Tava internado há cerca de 20 dias no Hospital do Rio de Janeiro. Ninguém sabia, ele só ficou sabendo da internação após a confirmação da sua morte. O Paulo, gente, já há muitos anos quase não aparecia publicamente por conta do avanço do mal de Parkinson. A última novela, inclusive, dele foi em Família de 2014, cujo personagem do Paulo José já era um personagem também que enfrentava a doença. E nesses últimos sete anos, né, tinha aí um certo mistério sobre como é que tava o Paulo José. Apesar de que, frequentemente, né, a família do Paulo divulgava as vezes fotos com ele, mostrando a tentativa dele se locomover. Mas, como eu disse, ele mal conseguia andar, tinha dificuldade de fala muito grande. E conforme foi avançando o mal de Parkinson com a idade do Paulo José, isso foi se acentuando, como mostra essa reportagem publicada pelo Saic TV Prime e assinada pelo Jean Marangoni. Claro, gente, a família do Paulo sempre esteve ao seu lado, em datas comemorativas, fazia questão de estar ali tirando foto, dando carinho pra ele. E acho que é essa a lição que fica, de amar a pessoa que tá ali próximo a você até o fim. E foi isso que a família fez. Meus sentimentos, e eu te encontro na próxima conexão.